Oi gente! Olá! Estamos aqui com mais um vídeo de faca amoroso e eu tô com ele, Everton This is me! Sigam a gente nas redes sociais agora, se inscreve aqui e dá like. A vôber Everton deseja em quase tudo, só procurar. E agora vocês mandaram perguntinhas nos stories dele e vamos ver o que vocês mandaram pra gente ajudar vocês. Como reagir quando teu crush também te crusha? Fico com ele ou finge demência? Fingir demência não é muito bom, assim, né? O que você acha? Olha, garota, se ele é seu crush e ele também te crusha, vai. Só vai. Vive sua vida. É a mesma coisa, por exemplo, um cachorro. Um cachorro, quando ele quer a outra cachorra, ele primeiro cheira se as coisas se derem certo, eles ficam juntos e ponto. Não tem essa, entendeu? É a mesma coisa do ser humano, é a mesma coisa. A única diferença é que ninguém fica grudado com ninguém, né? Então vai embora. Exato! Então um beijo seu crush porque a vida é emoção. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Queria pedir meu crush em namoro, só que vem as consequências aí, né? Meus pais são contra o namoro. Olha, essa é uma questão muito delicada. Porque ao mesmo tempo que você precisa obedecer os seus pais, porque eles sabem o que é melhor pra você, você gosta do menino. Então o mais fácil a se fazer é balancear as coisas. Talvez você conversando com seus pais, com sua realidade, você soluciona o caso. É, conversa com eles, só que você gosta muito do seu ficante e tudo mais. E talvez vocês, eles permitam o namoro. Eles esperem sempre, conto de fadas. Vamos lá, próxima. Próxima. Como superar o famoso crush? Ficando com outros crushes. Crushes, troca por outros. Já é. Crushes, não falei, enfim. E ó, uma dica, não tem um crush só. Tem vários crushes, porque aí se você estiver decepcionada com um, você vai ter outros. E aí você não vai ligar pra aquele lá que foi idiota pra você. Famoso com tatinhos, é sempre bom ter. Pessoas de que signo podem dar certo para mim se sou geminiano? Ninguém. Como é que faz pra lidar com saudades em namoro à distância? Uma pergunta polêmica, né? Tem muito relacionamento assim. Muito relacionamento assim, agora com a internet e tudo mais, né? Todo mundo namora, pessoal lá de não sei onde, de outro país. É aquela famosa música, meu amor virtual, lembra? Não. Samba Creel? Não. Nunca. Meu amor virtual. Eu não sei o resto. Mas então, gente, namoro à distância, assim, tem que superar, né? A distância e manter o relacionamento, manter o amor. É, eu acho que quando você entra em relação ao amor à distância, você tem que estar ciente que vocês não vão poder se ver sempre ali e tudo mais. Exato. Então, você vai ter que lidar com a distância, né? Exato. Você vai ter que saber lidar. Sei lá, faz uma... É, superar essa barra. Liga por vídeo. Exato. Não sei. Tem uns aplicativos que dá pra você ver Netflix junto. Sim. E comentar, gente. Sim, eu li, gente. Faça isso. Pelo amor de Deus, né? Faça mesmo. Faça mesmo. O que eu faço pra minha melhor amiga perceber que eu estou afim dela? É delicado. Que amiga, você pode perder amizade e tudo mais. Mas eu acho que eu falaria. Eu também falaria. Joga em direta, no Twitter, sei lá. Pega em direta, joga assim pro WhatsApp dela e fala O que que você acha? Ai, não. Eu acho que eu vou fazer um testão. Eu só quero ter um testão. Eu falaria assim, ó, olha... É uma opção, também. É. Você tem gosto de indireta? Ah, não sei. É porque às vezes você tem tanta amizade com a pessoa que ela não vai sentir que eu vou fazer uma indireta. Você pode chamar ela pra brincar de verdade ou desafio. Aí você pode. Ah... É, aí você... Aí pode rolar um clima antes de você falar, entendeu? Everton. Eu tenho um crush e ele é meu primo. Eu já falei pra ele que gosto dele. O que faço? Estou apaixonado. Gente, pesado. Vai aquele gato assim na tela, sabe? Eu não sei porque eu só tenho primos mais novos. Eu, no caso, eu tenho primos muitos mais velhos. Ah, não sei o que falar, gente. É, eu também não. Eu acho muito pesado porque a sua família pode gerar um clima assim entre as avós, as tias, tudo assim. tudo perplexa porque você gosta do seu primo, sabe? Ah, como fazer isso? É, eu acho que tem que ser assim por baixo dos panos. Gente, então essas foram as nossas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que o Everton volte, que eu sei que vocês vão querer, comentem aqui, comentem no Instagram dele. Todo lugar que a gente vai ver, com certeza. A gente vai ver. A gente tá olhando muito novo aqui, ó. esse irmão. Sempre. Um olho no Stories, outro olho no Feed. Sempre. Isso aí. Então se inscreve aqui, segue o Everton nas redes sociais e até o próximo vídeo. Até! Beijo! Tchau! 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 Tchau!